Música 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 Vamos lá velho, agora que é Red shot Música Música X Música 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 Eu tenho um rolamento melhor que o seu Música 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 só uma vez, rolei ah, miado o bagulho é tenso tenso? o do aeroporto é muito mais pequeno que isso aqui oh, uma vez só uma vez só? ah, não enquanto eu enquanto eu não te ver, eu te vi daí agora eu não posso rolar mais, rolei e agora eu não posso rolar mais ah, viado eu cheguei no surprise deixa, vai lá que tanto de vida que eu tirei desse filho agora, mano cê é louco eu só vou rolar uma vez quando eu te ver, enquanto eu não te ver eu não vou tomar uma vez toma ah, droga só uma na cabeça é só uma bonita é meio estranho, hein toma toma ah, velho, na hora eu quero rolar não pode recuperar a vida com um lanche beleza não, cê é nem como, x1 só sou oh, oh tosh, terona, bui, shike yes um tubarão, mano toma, 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 toma droga, mano tem que aprender a levantar a mira pra dar reshot aqui é automático aqui é automático a minha meu dedo já fica na mira já que eu vejo toma nossa não, mas tu levanta a câmera a mira, não levanta? pra dar um reshot levanta, o dedo já fica gatilhado só pra levantar um pouquinho e vamos ah, viado o dedo já fica o dedo já fica como? querendo voltar pra cima vaga entendi capreçadão rodei uma vez pronto ah, peraí bate, mano nossa, porque tem um povo fazendo bolinha aqui, velho tá vivo? ah nossa velho demorou tempo pra morrer você deu coreada no ar e eu morri ué? pra mim, eu fiquei dando coreada na tua nuca pra mim, você deu no ar e eu morri nossa nossa que louco, hein te vi colei top, top, top na hora que eu levantei a mira na testa uuhuu do shark puta merda por que que a loja não podia fazer a música aí? toma não aaa droga, velho ia fazer a mesma coisa ia fazer a mesma coisa tinha vindo dormir ali? hã? tinha vindo dormir nem muito no dia no skype? é ah, mas aqui tá o meu primo dormindo aqui do lado da cama eu tava falando ali tem uma tacarela, vem ó, de vista ali, apareceu toma toma ah, viado headshot pra mim tava batendo no container, seu tiro tava varando é muito lag esse jogo lag? qualquer um pegou pra ser joguado, mano sim na mesma pessoa na mesma pessoa first person eu não te vi ainda oi, tamuel toma não, mira no vacilo, velho não ah, velho, que raiva toma, me tira na hora, cara que calzeiro meu amigo foi assim também ele tá coronhada de mim daí meu bonequinho morre levanta de novo da coronhada nele que calzeiro que bichinho, mané calma ah, viado você pegou de surpresa você tá vendo o mapa você tá vendo o mapa? deixa eu ver deixa eu ver nossa, mentiroso que medo, hein ó, vou perdoar nossa erô ah, nem tô tirando ele é não bota a carinha não ai, samuel é o samuel toma rola vacilo é meu boneco que rolar, velho como assim tava decou, velho toma nossa como assim é que o bagulho é bruto, fi ó aqui ninguém dá um pique não dá um pique de mole viu caraca de primeirazinha como assim é ué de dinheiro não, hein é raque tô usando o mapa ah, caralho boletinho não, ele tá coronhada, cara ah meu deus tomei um monte de tiro e ainda morreu, mano toma como assim, velho? na hora que dá cover só um tiro tinha nem tinha nem ah para ah, velho rolando me deu tiro me matou eu nem eu nem eu nem gastei bala só deu um tiro não, mano comigo já tá sendo feio quero colocar o 100 contra o meu mil já ganhou quase 2 mil, mano no mapa e a conta dele nem é ocupada ele é mil 302 eu ah, velho você não dá, né, cara? hum? de agora em dia humm de agora em dia eu tô no rolo, né? ah ah, velho mira no vitinho, po ah, rolei ae ae nossa, virei que também não mirou em tu, velho que merda eu rolei sem direto o dedo fica pressionado para rolar, velho não tem como no celular fez, é? tomo ah o dedo fica em cima do quadrado, velho não dá não dá para não rolar mas agora eu vou tentar não rolar ae eu não consigo ganhar o teu capacete de balista mentira eu te dei ah headshot, cara quer que eu tire o seu balista? não, precisa não o bagulho é o crack ah, caralho tirei, eu vou dar uma chance de ser ah, mentira nossa, na minha câmera eu dei colinhada na tua cara, velho tirei o capacete de balista eu vou dar uma chance de ser eei calma, saí de balista ele protege toda a parte da cabeça sim eu vou to nossa, ele é errado ah, é e a turma espirinha de jogar na torre você passa vergonha ai está vendo você passar ai ai, está com ela mentira, velho eu vou cortar de costas eu não consigo matar eu estava vendo você eu estava esperando eu estava apertando a mão eu estava apertando a mão e eu ando para trás correndo toma, ah, velho ah, eu morri também ah, mentira tu tinha morrido antes de eu... não, não, não muito lag esse jogo depois eu vou ver depois eu vou ver eu vou ver se eu estou fazendo vergonha ai 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 pitinho, está de raque está de raque está de raque está de craque hã? está de craque está de craque estou usando craque ai, Samuel aaaaaaah eu nem sabia que estava ali agora eu não estava onde estava estava na mão, velho vem? ah, viado não, pai na mão, hein ah, viado ai, eu liguei ai, eu liguei que isso, velho mortou agora uma cambalhota que ficou cruzada na parede ali não eu e eu e Samuel você está aqui meu 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 Ah, com rato é fácil Com rato? Que rato, velho? Eu nem enrolando tava Não, pô Nem enrolando